E aí Bikers, primeiro rolezinho aí com a Astro, quarta-feira é bom de rolê também. Será que eu tô gostando ou não? Bikers! A adaptação aí tá sendo bem rápida, bem fácil. A pior perda mesmo aí foi a falta do canote retrátil. Quando a gente acostuma, é difícil ficar sem, hein? A suspensão traseira aí, o choque, eu adicionei 20 libras a mais do que eu andava na outra bike. E basicamente foi essa alteração que eu fiz aí. Tá bem parecida aí o funcionamento. Eu mandei o gapinho aqui agora e eu vou subir de novo pra mandar aqui o gap. Ver como que é o comportamento dela aí nas rampas. E bora descer! Amor off! E aí E aí Finalizando o vídeo por aqui Rolezinho rápido Videozinho rápido também Hoje foi só um teste ride Com a Astro E está aprovada com méritos Gostei muito do funcionamento Da suspensão Apesar dela ter 130 E a outra bike 150 Eu achei o funcionamento dessa aqui Mais rápido E mais progressivo Mandei bem ali nos pulos Nos saltos Na descida ela copiou o terreno melhor Não ficou quicando Como a outra bike em algumas situações E apesar da falta aí do canote retrátil O fato dela ser um pouco mais leve aí Facilitou também na subida Valeu? É isso aí ó Astro aprovada Bye Bye Tchau 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 Tchau